Coca-Cola é bom, né? Muito bom. Galera, sinceridade, eu adoro Coca-Cola, meu. Sério, é uma coisa que eu gosto muito. E eu recebi alguns comentários e recebo, né? Daí a galera fala, Carlos, cuidado Coca-Cola, não deve tomar muita Coca-Cola, faz mal. Coca-Cola eles usam até pra limpar as coisas. Teve uma mulher que disse pra mim que Coca-Cola tira ferrugem. Mas já se viu isso? Você acha que tira ferrugem, Natália? Eu acho que sim. Coca-Cola tira ferrugem? Coca-Cola? Sim. Então, galera, o negócio é o seguinte, chega no like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito. E ó, tinha um tempão que eu não fazia um vídeo teste aqui, mas eu não parei com eles, não. Apesar que eu não tava gravando outros vídeos, mas eu também de vez em quando vou gravar um vídeo teste hoje, mano. Eu tava com essa Coca-Cola aqui em casa e eu pensei, né? Se ela tira ferrugem, realmente pode fazer mal pra gente, né? Vamos testar, ver se realmente tira ferrugem, galera. Bora? Bora. Eu tenho aqui enferrujado, eu tava olhando, não tem muita coisa enferrujada aqui em casa, que em casa não é só usa ouro e prata, né? E não enferruja, mas eu encontrei essas duas coisinhas aqui, ó, que é enferrujado. Tá vendo? Tá bem enferrujado. Olha isso aqui, mano. Confere aí, Natália. Tá enferrujado? Pode fazer... Confere ver se tá enferrujado. Você tá enferrugem? Tem, tem muito enferrugem. Tá muito enferrujado, não tá? Olha isso aqui, galera. Eu gostava de ser espertinho. Olha aqui. Pera aí que tá com o brilho da câmera. Olha isso aqui. Tá bem enferrujado. Olha isso aqui. Isso aqui é aquela chavinha L. Olha só como é que tá. A bichinha tá... Tá pedindo uma nova, tá ou não tá, mulher? Tá pedindo uma nova, mano? Então, nós vamos testar. Só que eu não vou abrir essa Coca-Cola novinha. Eu não vou estragar ela, né, galera? Eu tenho aqui uma Coca-Cola aqui, ó. Já tá até aberta aqui, que eu já tomei ela toda hoje. Mas deixei o restinho aqui exatamente pra nós fazer o teste. Bora lá. Galera, peguei um copo aqui. Ó, vamos ver se tem gás. Um pouquinho de gás já. Mas vamos lá, pô. Chega, né? Qual desses dois nós vamos pôr? Pôr um só, né? Vamos deixar aqui na metade assim, né? É, boa ideia, né? Olha lá. Aí se tirar, limpa só a metade, né? Olha esse aqui. Eu vou botar esse outro também aqui dentro. Tá bem? Aqui, ó. Vou deixar aí mais ou menos uma hora, galera. Uma hora e vinte e cinco. Passou uma hora e vinte e cinco minutos que tá aqui dentro. Vamos ver se deu algum resultado? Agora é a hora. Agora... Galera, agora... Tô falando com a galera que não tá olhando pra mim. Galera, agora é a hora, mano. É a hora da gente saber se isso deu certo ou não. Se a Coca-Cola realmente vai tirar o negócio, né? Tirar o ferrugem. Vamos lá ver? Vamos tirar primeiro esse aqui. Tirou? Tirou? Tirou, galera? Eita! Tirou nada não, hein? Vamos ver o outro aqui? Eu vou jogar isso fora, né, galera? Porque esse ficou aqui... Esse aqui ficou totalmente lá dentro. Seca e tirou? Analisa aí. Seca lá e analisa aí. Vou deixar pra você analisar. Tirou? Isso, tirou. Tirou? Tirou. Não, isso é pra testar e é pra falar a verdade. Tirou o ferrugem daí? Não. Que ferrugem tirou aqui, Natália? Que ferrugem tirou aqui? O ferrugem tá todo aqui? Cadê o papel? Nem sujo saiu. Não é isso aí? É fake, galera? Quem fala pra vocês que Coca-Cola tira o ferrugem? É mentira. É mentira. Não tira o ferrugem. Coca-Cola... Eu já sabia. Eu só queria testar aqui pra vocês, pra vocês terem certeza. Mas não se preocupe. Eu vou ensinar uma coisa que tira o ferrugem disso sem gastar muito. Porque Coca-Cola também é caro, né? Quem vai comprar Coca-Cola pra tirar ferrugem? Fala sério, mano. Tá ficando doido. Não funciona. Olha o que que tira ferrugem, galera. Muito simples e muito barato. Vinagre. Sabe quanto custa uma garrafa de vinagre aqui? Não sei quanto que é aí no Brasil, mas aqui na Europa custa 30 cêntimos esse vinagre aqui. Entendeu? E a Coca-Cola custa... 2 euros. 2 euros. Então não vale muito a pena, né? Ó, vou mostrar pra vocês como é que tira. Eu vou deixar uma hora aqui com o negócio aqui. Só bota aqui, ó. Vinagre, ó. Vou colocar um pouquinho a mais aqui. Pra me pegar desse aqui. Eu quero botar aqui só a metade. Então nós aproveitamos esse vinagre pra salada, não se preocupa não. Ó, vai ficar só a pontinha lá, ó. Tá vendo? Vamos deixar aí por uma hora agora. Eita nóis. Será que deu certo? Olha. Também, ó. Uma hora e vinte também. Passou. Nossa, vamos ver? Vamos. Vou pegar esse aqui. Isso não saiu muito, não. Não deu nada, não. Mas esse tá muito enferrujado, né? Mas um pouquinho. Parece que limpou mais na ponta, né? Mas com vinagre eu sei que limpa. Com vinagre eu sei que limpa. Nossa, olha essa. Não, esse limpou. Esse tava com menos ferrujado. Mas olha isso aqui. Só tem um pouquinho na ponta ali, ó. Mas olha só. Vocês viram como é que tava isso aqui, né? Será que estava tudo no fundo? Joga esse no fundo também. Vou deixar mais tempo aqui. Deixa aí. Amanhã nós vemos. Amanhã fica até amanhã. Mas com vinagre sai. Vocês viram que sai, né? Você viram que com vinagre sai, né, mulher? Ah, pois é. Tá vendo? Coca-Cola não funciona, galera. Mas vinagre funciona. Então, galera. Pelo amor de Deus. Não falo mais que Coca-Cola limpa ferrugem, limpa tudo. Porque isso é fake. Não funciona, não é verdade? Coca-Cola só limpa a tripa. Limpa a tripa. E eu vou tomar agora aquela latinha. Beijo pra vocês. Tchau.